Fala, Gigante! Aqui que fala o professor Kennedy Ramos, eu sou o professor de Biologia e a convite do canal Terra Negra, eu tô gravando aqui pra vocês um vídeo sobre alguns comentários, algumas dicas pra vocês que vão fazer Biologia em Ciência e Natureza no Enem agora. Não liga pro áudio, galera, não liga pra imagem, que aqui eu tô gravando com o celular, não tô com o meu equipamento de estúdio, que ficou na mudança, eu tô de mudança, tá? Pra quem quiser me conhecer, eu tenho algumas vídeo-aulas lá no meu canal, joga na internet aí Kennedy Ramos ou Bill Explica, que você me encontra lá. Bora falar um pouquinho sobre a prova de Biologia, então, você que vai detonar em Biologia e Ciências da Natureza. Galera, a gente sabe que é o esperado, né? Então eu vou falar pra vocês aqui o que é esperado. O que o Kennedy vai falar aqui se não cair nada em prova? Por isso que eu tô falando o que é esperado em prova. Ecologia, genética, 60% da prova, basicamente ou mais, galera. Tem muita gente que pensa assim, Kennedy, genética é o que vai me complicar? Nem sempre, sabia? A genética, muitas vezes, vem aquelas questões conceituais de transgênico. Lembra que transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas é mistura de espécies diferentes. Vem aquela questão sobre células-tronco. Lembra que o objetivo das células-tronco, na verdade, são se diferenciar em outros tecidos diferentes. Então, tem uma célula que não é diferenciada, então eu vou injetar pra ela se diferenciar em outros tecidos diferentes. É claro também que pode cair questões sobre o sistema BO. Então a gente tem que ver lá quem é o doador universal, é do grupo O, quem é o receptor universal, é o AB. Então, se você pudesse pegar aquele quadro do sistema BO, só dá uma lida, só dá uma revisada. Tem muita coisa que pode cair de genética. Cálculo cai muito? Cálculo cai mais no Enem PPL. Não quer dizer que não possa ter uma questão no Enem. É comum no Enem tradicional? Não. É mais comum questões, vamos dizer assim, conceituais. Pode cair herança ligada ao sexo esse ano? Pode. Então, grande exemplo de prova é o daltonismo. Então, herança ligada ao sexo recessiva, se cair em prova, não esquece que quando você trabalha com herança ligada ao sexo, está no cromossomo X. Então, você não vai mexer com azão, azão, azinho. O homem vai ser o quê? XY. Esquece disso, a mulher vai ser XX. Então, galera, exemplo, no caso do daltonismo, a mulher que é XDzão, XDzão, ela vai ser considerada normal. XDzão, XDzinho, héterozigota, mas ela vai ser considerada normal, portadora. A mulher que é XDzinho, XDzinho, ela vai ser daltônica. O homem, galera, ele, para ele ser daltônico, basta ele ter um X, já que o homem só tem um X, com um Dzinho. Então, o homem XDzão, Y, é normal. XDzinho, Y, é daltônico. É por isso que é mais fácil você encontrar homens daltônicos, tá? E outra coisa, galera, se a mulher for daltônica, todos os filhos homens dela vão ser daltônicos. Ok, Kennedy, se a mulher for daltônica, ela é XDzinho, XDzinho. Então, como ela é Dzinho, ela só pode doar o X para o homem. Concorda comigo? Exemplo, eu sou homem. Eu recebi o meu Y do meu pai e o X da minha mãe. Se a minha mãe só tem Dzinho e eu recebo um XDzinho, automaticamente eu já sou daltônico. Tudo bem? Ecologia, galera. Sempre está caindo essa parte ambiental, então pode cair problemas ambientais, pode cair, vamos dizer assim, uma coisa que está muito comum atualmente é a fragmentação de hábita devido a um desmatamento que eu posso fazer em determinada região. Então, eu tenho um hábita, tenho lá um ecossistema que eu vou desmatar e fragmentar esse hábita. Pode levar à extinção de uma espécie. Como é que você pode recuperar esse ambiente? Você pode recuperar fazendo o que a gente chama de corredor ecológico, é tentar fazer uma vegetação que interligue esses dois ambientes. Você tem que estar de olho também em eutrofização. Lembra que eutrofização é quando você coloca, principalmente, matéria orgânica ou inorgânica na água. Orgânica por quê? Porque a orgânica pode sofrer decomposição. E ao sofrer decomposição, ela libera compostos lá que podem ser sais minerais. Principalmente eu tenho potássio, eu posso ter lá o nitrogênio, que ao enriquecer vai proliferar algas e bactérias que vão acabar com o oxigênio do local. Não esquece, acabando com o oxigênio, depois de um tempo só ficam seres anaeróbicos, que é o processo de eutrofização. Eutrofos é alimento e o verdadeiro, verdadeira alimentação. Você pode ter questões de doença, como sarampo, como febre amarela, caindo esse ano. Questões de citologia, sempre tem aquela questão de citologia, sobre organelas, complexo de gôde, que estão relacionadas à secreção. Mitocôndria, expiração celular, só vem de origem materna. Então, essas questões mais conceituais. Evolução. Então, não pode falar sobre o darwinismo, sobre o lamarquismo. Lembra que o Darwin, para o Darwin, galera, não necessariamente é aquele mais apto que sobrevive, mas ele tem que ser mais apto e deixar descendente. Porque, não esquece, não adianta você só ser apto, mas se você não deixa descendente. Então, já teve uma questão no PPL que caiu sobre isso, tá? O que mais? Você pode ter questões de bioquímica, o Enem adora essa parte de proteína, proteína que faz parte do nosso corpo. Proteína, galera, é a substância orgânica mais abundante do nosso corpo. Não esquece. Formado por aminoácidos, eu tenho aminoácidos essenciais, eu tenho aminoácidos naturais. Se são naturais, o nosso corpo consegue sintetizar. Se são essenciais, eles são essenciais na nossa vida. Logo, a gente precisa ter na nossa alimentação. Proteína também, não esquece que ela é digerida onde? Começa a ser digerida quimicamente. No estômago, tá? Estômago, pH ácido, termina no intestino delgado, em pH básico. Não esquece que o pH ácido é menor que 7. pH básico, ele vai ser maior que 7. Tá, galera? pH da nossa boca vai ser neutro. Então, tem muita coisa que pode cair, mas eu tenho certeza que muitos assuntos que vocês estudaram vão estar em prova, galera. Então, ah, tô com aquele medo. Não. Ler com calma, pra não perder as questões fáceis. Eu posso dar uma dica sobre prova de biologia pra vocês? Se vier texto, geralmente a resposta, ela tá num texto. Mas não leia só o texto. Leia a pergunta. Porque tem muitas questões de biologia, galera, onde eu tenho mais de uma alternativa correta. Eu não canso de falar isso pros alunos. Porque os alunos, eles ainda ficam com aquilo na cabeça que eu tenho que ter uma alternativa correta e quatro erradas. Não é bem assim. Eu já vi questões na prova do Enem onde eu tinha as cinco alternativas corretas. Só que uma falava sobre o que ele vinha te pedindo. Então, lembra que tem um texto, ele vai lá te fazer uma pergunta e você tem que responder aquela pergunta. Às vezes ele fala, com base no texto, com base em uma situação social, e ambiental, então você tem que procurar uma alternativa que ela venha a responder socialmente e ambientalmente. Uma alternativa que só fale do lado social, uma alternativa que só fale do lado ambiental, ela não está completa. Então, não esquece. Você tem que responder a pergunta que ele tá te fazendo. Então, lê as alternativas, saia eliminando, vê o que o autor ele tá tentando te passar, não só o texto, e vê o que ele tá perguntando. Galera, se o Enem joga gráfico, com certeza, a alternativa, ela vai estar relacionada ao gráfico. Então, tem que tomar cuidado, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem em prova na parte de biologia. Então, é fazer com cuidado, fazer com paciência. Se não sabe a alternativa, faz o asterisco dela, não fica perdendo muito tempo, pula essa alternativa e vai tentando fazer as outras, tá? Lembrando, a gente tem que fazer o máximo de questões possíveis, fáceis, galera, porque você tem que aceitar o máximo de questões fáceis, não adianta ficar batendo cabeça naquela questão aparentemente difícil. Tudo bem? Então, galera, eu desejo vocês uma excelente prova, tenho certeza que vocês vão detonar em biologia, tá? Não adianta agora tentar estudar o que você não estudou durante o ano, porque muitas vezes, posso dar um conselho pra vocês, até como quando eu fui aluno, às vezes a gente estuda, 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 estuda aquele assunto e chega na prova e a gente se enrola. Então, muitas vezes na prova é você estar com a mente o quê? Descansada. Então, esse é o momento de você dar uma revisada, de você ver mais leve, de você não comer alimentos pesados, de você descansar e não descansar só o corpo, mas descansar também a mente. Tudo bem? Então, com isso, tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Então, essas são as dicas que eu deixo pra você em biologia. Tudo bem? Então, detonem lá. Um beijão pra vocês, um abraço pra toda a galera que tá fazendo excelente trabalho aqui no Terra Negra. Tchau, tchau, galera.